velho olha onde eu fui cara olha onde eu ia caindo bom dia segundo dia da viagem hoje a gente tá acordando aqui aos pés nos pés das montanhas essas montanhas super bonitas aqui lá em cima tá cheio de neve a gente deve ir lá pra cima daqui a pouquinho mas não era onde a gente queria estar acordando hoje a gente queria estar acordando no Airbnb que a gente alugou que é uma casa fantástica a parte de trás da casa é em cima de uma dessas montanhas então a nossa ideia pra acordar hoje seria acordar, fazer um vídeo pra vocês mostrando, tomando café lá eu ia subir drone que lá na montanha você pode e tal e acontece o seguinte, a gente chegou ontem lá na casa dessa senhora do Airbnb e eu já vou falar dela inclusive porque ela é muito legal, a gente chegou ontem lá e o bairro inteiro tava sem luz que aparentemente teve uma tempestade de vento que derrubou a árvore e um monte de fios de eletricidade e aí o bairro ficou sem luz se eu não me engano até North Vancouver que é tipo, sei lá, 40 minutos daqui também não tinha luz, então a gente acabou vindo pra esse hotelzinho aqui que recebeu a gente muito bem pelo menos aqui tinha água quente, aquecedor, hoje inclusive tá mais frio do que ontem mas recebeu muito bem a gente, também não é um visual nada feio, você tá perto dessas montanhas aqui não é um visual que a gente queria, mas uma coisa muito legal que eu queria falar da mulher que a gente ficou da casa dela é o seguinte, eu tinha comentado pra ela que era meu aniversário, esse fim de semana, era o fim de semana do meu aniversário e ela como uma super host, ela catou e fez bolo pra mim no primeiro dia que a gente chegou e ela é violinista da Orquestra de Ontário, ela é uma das três principais violinistas e ela catou e fez um concerto pequenininho pra gente com quatro músicas como tipo de presente pro meu aniversário, eu achei super bonitinho, eu queria compartilhar isso com vocês e hoje a gente vai subir uma dessas montanhas porque a ideia é fazer tubing, descer nas boias e eu quero ver se eu consigo aprender a fazer ski ou snowboard, eu não sei se vai poder porque a gente não sabe se tem eletricidade pra levar a gente pra onde tem essas aulas mas vamos ver se acontece, vem com a gente Fui pegar água pra tomar remédio aqui no carro, a água tá congelada cara, olha isso A gente tá no Team Hortons, tá passando o Campeonato Estadual de Curling dos dois times locais Acho que a gente só poderia ter uma experiência mais canadense que essa se alguém virasse pra gente agora e falasse desculpe né, I'm sorry Agora me diz, você gosta de curling? Sim, adoro, os esportes de inverno favoritos O que você faz durante as Olimpíadas com curling? Eu assisto na TV um esporte, enquanto isso eu assisto no tablet um outro esporte e no celular um outro esporte porque tem muitos esportes que gostam ao mesmo tempo, então eu tenho que fazer assim E se eu tivesse mais um tablet ou mais um computador, talvez eu assistisse também Você assistiu outro jogo? Aí eu chego em casa, ela assistindo na TV um jogo e aí no sofá um monte de coisa espalhada tipo celular, tablet, você tá fazendo review? Eu falei, não, tô assistindo jogos de inverno E ainda eu anoto no caderninho todos os jogos que eu quero assistir E eu faço os com olimpíadas de verão também Aí quando tem jogos do Brasil, eu anoto no caderno todas as participações do Brasil na Olimpíada com os horários pra eu poder ligar e poder assistir Você coloca no seu calendário do Google também? No calendário do Google não, só os jogos da Copa Aí, próximo nível, próximo level é esse aí, ó Onde a gente tá indo, amor? Vou congelar Tá muito frio A gente tá indo pegar a gôndola pra subir lá pro Sky View do topo das montanhas todas das neves, assim O Matt que tá ali fora Oi, Matt Ele falou pra gente que Engraçado, porque parece que lá em cima da montanha tá menos frio do que aqui embaixo E ele não sabe explicar por quê Ou ele tá trolando muito a gente A gente lá em cima vai tá muito mais frio Ou, sei lá, tem algum fenômeno diferente na montanha que permite que lá seja um pouquinho menos frio do que aqui embaixo Vamos descobrir daqui a pouquinho Vamos subir, vamos subir Nossa, ô Ô, o troço tá chacoalhando muito, cara Ele tá... Sério, eu tô com medo Você não tá com medo, não? O Kim, é importante lembrar vocês que ontem teve um vento super forte que veio do Ártico que passou aqui por essa região inteira e derrubou árvores e ficou sem energia na maior parte da região Inclusive, esse local É Não estava funcionando ontem, desde de manhã que simplesmente acabou a energia Esperamos que não acabe hoje, né? É Imagina A gente fica aqui preso Imagina se acaba a energia com a gente aqui dentro Nossa, mas olha a vista daqui, cara Nossa senhora Ô, atrapalha meu vídeo não, rapaz Tô falando com você, volta aqui Olha esse lugar, cara Eu sinceramente não sei o que esperar Chegando lá em cima De novo, eu quero ver se eu consigo fazer Pelo menos o tubing Eu não sei se a gente vai conseguir fazer Aula de snowboard ou ski Como eu já patinava de patins Eu fazia patins inline E eu patino no gelo Eu talvez vou ter mais facilidade de fazer O ski É o que todo mundo tá me falando Porque a mecânica de fazer snowboard é diferente A forma como você coloca o pé e tal Então eu não sei se eu vou conseguir me adaptar Vamos ver Daqui a pouco a gente vai descobrir Daqui a pouco Tem brasileiro aqui, é isso mesmo? Bastante Amor, duas coisas Um, tá nevando Dois, a gente vai atravessar aquilo ali? Sim, a ponte do Rio que cai É sério? Bora A gente tá com caspa A gente tá com caspa? É, ó Tá com caspa, você liga Tá nevando pra caramba Não sei se vocês conseguem ver ali, ó Não sei se dá pra ver na câmera Mas tá nevando bastante agora aqui E Nossa, a gente tá bem A gente tá super alto aqui, né? Ah Nossa, mas esse lugar é um lugar muito lindo Um lugar muito legal De novo, ele fica a mais ou menos uns 40 minutos de Vancouver Então se você estiver em Vancouver Ou se você estiver indo pra Pra área de Seattle O Pacific Northwest ali, né? O oeste do Pacific E você tiver visto pra vir pro Canadá Vale muito a pena Dizem que não só no inverno Que no verão também é muito bonito E a gente pretende voltar pra cá também no verão Provavelmente a gente vai ficar na mesma casa Da senhora lá Do Airbnb Quem sabe dessa vez dá pra mostrar pra vocês a casa dela Mas esse lugar aqui é maravilhoso Olha esse lugar Uh Quase morri Quase morreu Chegou Tá mó neve Já começou a ficar tudo branco aqui de novo A gente tá no meio de uma nevasquinha O cara lá embaixo trolou a gente muito Aqui em cima tá muito frio Tive que colocar a touca E eu virei pra você agora Pra falar assim Ô, pega o protetor de orelha Pra mim que tá congelando minha orelha E eu tô de touca, cara Aqui em cima deve tá o quê? Uns menos 18, menos 19? Hum, acho que menos 14 Menos 14, menos 15 Nem tá ventando, então Não tá ventando, né? A gente chegou ali Ali estão as gôndolas Nevinha Nevinha Ou troco Olá Olá, toupetes Bote 2 E aqui dentro, ó Você vê o que é isso aqui? Isso aqui É uma GoPro A GoPro Que congelou Ela não tá ligando mais Porque tá muito frio aqui em cima Aí eu coloquei ela aqui dentro Igual o canguru Mamãe canguru coloca na bolsa Aí eu coloquei isso aqui Tá esquentando na barriguinha Vambora Vamos fazer tubinho lá Bora, vem Bom, é, aconteceu A gente se perdeu A gente não sabe pra onde que a gente tem que ir A gente só sabe que a gente veio daqui A gente tá com medo de cair Ali Se cair aqui, ó Ninguém mais te acha, eu acho Ah A gente tá no lugar certo ou não? O guia Tá na montanha certa Já é alguma coisa, né? Não deixe de ir Você quer ir, né? Ok? Você está pronto? Vamos fazer Ok 3, 2, 1 Vámonos 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 O problema agora é que a gente tem que pegar esses negócios, essas bolachinhas aqui, e subir até lá. Bora! Você está pronto? Sim! Ok, tchau! Tchau, tchau! Isso é muito divertido! Isso é muito legal, isso é muito legal. A sensação de segurança que você tem em um lugar desse, sabendo que, meu, muito difícil, pode acontecer, mas muito dificilmente vai acontecer de alguém vir aqui pegar uma dessas mochilas e levar embora, de roubar e tal. Todo o meu equipamento está aí dentro. Eu tenho, sei lá, sei lá, todo o meu equipamento está dentro dessa mochila e eu estou muito tranquilo. Isso é muito legal, é uma sensação muito gostosa, é uma sensação muito boa de ter. Ó, subir isso aqui cansa, hein? Mas tem um aliviozinho, que é essa descida aqui. Então, me empurrei, me empurrei, me empurrei. Você está me chutando! Vocês viram como ela me trata? Que absurdo! Ai, 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 ai! Velho, olha onde você ia... Cara, olha onde eu ia caindo. Amor, você me chutou para a morte. Ela quase me matou, gente. A gente terminou de fazer tubing aqui. Se divertiu muito, é muito legal fazer isso. Vai muito mais rápido do que eu esperava, como vocês viram aí. E o seguinte, a gente até estava pensando em fazer snowboarding e ski, mas é meio longe de onde a gente está. Então, a gente não vai ter tempo porque a gente precisa ainda ir para Vancouver encontrar um casal de amigos nossos lá. E de lá a gente tem que dirigir para Seattle, então não vai dar tempo. Mas eu queria dizer o seguinte. 2018, o ano passado, não foi um ano... Não foi um ano nada, nada legal para mim. Por vários motivos pessoais e outras coisas, eu tive uma crise de depressão bem forte. Foi bem pesado. Só as pessoas mais próximas sabem disso. E por isso até que eu parei de fazer um pouco de vídeo, porque eu simplesmente não sentia vontade nenhuma de fazer nada. Mas eu consegui passar por essa fase. Começou um ano novo. Eu prometi para mim mesmo que eu vou voltar a explorar esse mundo. Tem muita coisa legal. E eu queria deixar um recado aqui, não só para quem tem depressão, mas para o Matheus de 2018, para o Toad de 2018. Obrigado por você ter resistido. Obrigado por você não ter feito besteira. Por você ter sido... Você ter conseguido lidar com o que você estava passando sem cometer o que você estava pensando em cometer. E esse recado vai para as outras pessoas que têm depressão também. Viver é muito legal. Olha esse lugar. Olha onde a gente está. Então, muito obrigado. Fica esse recado aí para todo mundo. E já sabe, né? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Assina o canal se você ainda não assinou. E deixe um comentário aqui embaixo dizendo se você gosta desse tipo de vídeo de viagem. Ou que tipo de vídeo do nosso canal você mais gosta. Que assim a gente vai produzindo cada vez mais. E compartilhe esse vídeo. Compartilhe os outros vídeos do nosso canal com todo mundo que você conhece. Porque isso ajuda o nosso canal a crescer. Certo? Até o próximo episódio, gente. Abraço. Tchau. 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 Tchau.